E aí, em 61, a renúncia do doidão do cachaceiro, que foi a preparação de 64, foi o início de 64, foi exatamente ali, já se provou, já se testou o sistema. E aí, em 61, na renúncia do doido, o Jânio Guadro, não fosse do isolado lá, no Rio Grande do Sul, que levantou a cadeia da legalidade, não teria acontecido nada, o Jânio não teria assumido não. Então, a piraria que criou o impasse, criou o choque político, foram obrigados a sentar e negociar a saída do parlamentarismo. Foi como supermentiu, só foi ele, três anos depois. Nós estávamos na mesma situação difícil, e do meu jeito não apareceu liderança, liderança nenhum na rua. Aqui mesmo morreram dois estudantes, não foi? Onde é o primeiro? Ali lá dentro das barreiras. Os dois meninos que morreram ali, dois estudantes, foi quem foram para a rua. O João Paulo foi apostar, ele deu esse lugar, estava todo pendurado, ninguém queria perder esse lugarzinho. Os atletes todinho eram assim. Como está hoje. Não use. Em off, use eu sei. Você vê o que está acontecendo. Tem gente do PT aí dentro do governo de Avia doada, dentro do governo de Avia do Lula, que não sai nem a pau. Inclusive, é em declaração. Estou dizendo que é uma história bonita. Não é? Não. História bonita. Estão desesperados. Realmente, o projeto do PT foi um projeto meramente do poder. Que aí o Lula pega e dá uma marca. A genialidade de Bruno foi dar uma marca, é isso. Mas, na verdade, o projeto de PT, é simplesmente se aprarelhar a marca do Estado para eles que foram. Poder é poder. Só. Então, nós estamos vendo isso. Nito Mediá, em 1964, foi uma coisa semelhante, não é, de hoje. E não apareceu ninguém. No 1º de abril de 2004, as lideranças sindicais sumiram. Quem foi para a rua, quem foi para a rua morrer foram os estudantes. E algumas lideranças camponesas, já influenciadas pelo processo de sindicalização, das ligas camponesas de Julião, outra coisa assim. Algumas ligas, algumas lideranças camponesas não foram, mas as lideranças sindicais urbanas, eu era presidente da Silva, parceiro a Nascimento, que era na Lula do Casa de Mariano. Assinei os papéis que eu queria assinar. E os comentários, era rádio, não era rádio, não tinha televisão. As televisões não eram ainda essa... Essa desanimação toda E fui para o palácio Quando eu cheguei lá, era cedo ainda Eles deixavam ainda entrar e sair Eu entrei sem problema Só que de repente Eles foram cercando Aí deixavam sair, mas não deixavam entrar E depois nem entrava, nem saía O palácio estava cheio de gente Tinha muita gente Muita Eu sou doido de tentar reproduzir Ou fazer injustiça de esquecer de muita gente Eu prefiro não tentar levantar isso Porque tem muita gente É quando chega lá o almirante Levando uma proposta para o Eduardo Essa é a nossa equipe estrancada Ele estava no lugar do Dr. Reis Mas só participou do Dr. Reis O almirante de Roque O Fernando Era o comandante do Instituto da Ló Foi a missaio E só participou do Dr. Reis Celso Furtado Estava lá Que era o superimposente ocidente É um alvo de muita força na época Muito peso Muito respeito E muito prestigiado Por todos os governadores E o Dr. Reis E o Dr. Reis Tem muita convicção do senhor Mas na verdade E não importa quem estava Quem não estava Porque na verdade O importante é que o almirante Trouxe uma proposta para o governador E o Andro apoiar o movimento E seria mantido E o Dr. Reis E assistiu o diálogo Que eu considero a coisa mais importante Sim Mas dentro do diálogo O diálogo que já aconteceu Entre o Dr. Reis E o coronel Luta de Castilho No dia 1º atalho Quando ele vai comunicar Luta de Castilho Que era o comandante do 14RI Que era o ex-administro E o coronel do Dr. Reis Que eu disse para o ministro Sim Esse diálogo Eu considero fundamental Até para o estabelecimento De uma verdade histórica Bonita E eu digo a você Só para ajustar para você Depois você vai tirar Você vai tirar a matéria Que importa Eu chequei isso E concluí Aí tem vida Eu e o Dr. Reis A gente conversando Que eu disse Bom, eu reproduzo Aquele diálogo seu Com o coronel Luta de Castilho Não sou capaz De fazer literalmente Sim Mas Sei o que foi O senhor desceu Depois chegou Um mensageiro No coronel Eu queria falar com o senhor O senhor desceu Para aquele terraço atrás De naturalismo Sim E o senhor recebeu O coronel Na beira De terraço Aí o senhor segurou O senhor não parou Ele não entrou no palácio E O coronel Iniciou O dia da luta Tinha uma circunstância Que eu chamei a atenção Em nenhum instante O coronel deixou de tratá-lo Por excelência Diz que isso Diz que tem uma dose Muito forte No mesmo exercício Sim Sim E disse A dolar Que ele dá um deposto O doutor aí Diz a ele Serenamente Sem alterar O tom de loja Coronel O senhor não tem autoridade Para me depor Eu sou Governador Do estado De carambuco O senhor tem a força Para dar até O senhor Não serenço De jeito nenhum Não lhe daremos Toda garantia Isso não precisa Eu sou E aí Essa verdade histórica De ouro Que é importante Que se estabeleça E que os fatos Posteriores Confirmaram Quando vai dizer Eu sou Governador Do pedro Eleito Pela população E vou Cumprir O meu mandato Até o último dia Esteja onde estiver Foi profético E aí